Música Bem vindos a aula, hoje a gente vai falar de banca aquicultura, estamos entrando na quarta semana do conteúdo de piscicultura então a gente vai começar hoje a falar um pouquinho de manejo, na próxima aula a gente vai falar da implantação dos cultivos os impactos ambientais maiores que são ocasionados pela implantação de piscicultura, no caso utilizando os leitos dos rios, braços quais espécies seriam mais adaptadas e as benfeitorias necessárias, no caso de uma propriedade que queira fazer os tanques, os viveiros escavados a gente vai falar um pouquinho, algo mais simples também e na próxima aula, na semana que vem, a gente vai falar de manejo reprodutivo a produção de alevinos, para finalizar o conteúdo tá joia? Bom, a implantação dos cultivos a gente tem que avaliar uma série de fatores a gente comentou nas semanas anteriores os diferentes tipos de produção, dos sistemas de produção vai variar também de acordo com a espécie selecionada, com a estrutura disponível então, logicamente a gente tem que avaliar isso daí seria o principal ponto e para levar em consideração a implantação também desse sistema de produção a gente tem que avaliar, por exemplo, a área quanto a adequação zootécnica se ela vai estar disponível, se ela vai determinar vai ser viável a implantação de todo o sistema de manejo adequado os impactos sobre as comunidades biológicas tradicionais daquela área seja na implantação de viveiros escavados como também, utilização de tanques rede impactos sobre os outros usos de água então, por exemplo, utilizar o leito do rio logicamente essa água não vai poder ser captada para consumo humano diretamente, ela precisa ser tratada então, outra questão também tem o viveiro escavado essa água do viveiro, para onde ela vai depois? ela vai ser jogada novamente para o leito do rio? ou ela vai ser utilizada, seja para irrigação seja para uma aquicultura, uma outra aquaponia, por exemplo então, tudo isso aí tem que ser avaliado logicamente, a inserção regional o que é aquela produção? ela vai determinar para a região o escoamento de produção o que ela permite trazer de benefício também para a região a área do cultivo, o tamanho dessa área então, logicamente, tem aí também toda uma questão ambiental de legislação isso aí, quando for relacionado a 1%, menos de 1% da área do corpo hídrico tem que ter uma profundidade mínima recomendada de 3,5 metros para que você também não tenha problemas aí com eritrofização que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e vai ter a questão também de predadores tem uma série de importâncias relacionadas à profundidade que até a gente já falou na primeira aula evitar embarcações motorizadas, no caso pela questão de poluição também e logicamente que isso é um ponto danoso e estressante para peixes e cuidado com os predadores e furtos muitos pisciculturas costumam dizer que o maior impacto que seria para a piscicultura o maior, digamos assim, perigo à piscicultura é um predador chamado homem pela questão de furtos em pisciculturas então, também tem aí investir em segurança nos cuidados aí também com relação a isso logicamente, além de predadores mas o principal aí são furtos aí que ocorrem ou seja, existem várias alternativas aí que minimizam esses impactos que podem ser utilizados aí para a implantação da piscicultura, da aquicultura na tentativa de minimizar esse impacto a gente vai falar um pouquinho desses quais seriam esses impactos tá bom? algo mais então, para a implantação a gente falou da questão da área então, a geografia é importante então, se a piscicultura vai ser uma produção primária ou a principal da propriedade logicamente, ela tem que ser relacionada a questão ambiental então, a latitude em ambientes tropicais logicamente, vai oferecer melhores condições por uma variabilidade da espécie pela questão também de abastecimento de rios que são mais abundantes tem várias situações relacionadas à geografia que também devem ser observadas qual sistema vai ser implantado? se vai ser um sistema extensivo semi-intensivo até intensivo quais seriam os mais viáveis para espécie algumas espécies então, por exemplo se ela se alimenta de plâncton, bentos ou detritos logicamente, é necessário um sistema até um pouco mais intensivo nos sistemas extensivos tem que ficar de olho também na qualidade dessa população dessas biocenoses aí de plâncton, bentos e detritos para quê? porque os peixes requerem altas taxas de proteínas então, no sistema intensivo no qual a alimentação é baseada nessas populações aí fitoplâncton, bentos e os detritos logicamente, o sistema ele não vai ser viável em decorrência da baixa produção então, é necessário também manter esse monitoramento dessa população no caso do sistema extensivo e semi-intensivo no intensivo como é muito mais a ração pela questão dos tanques essa situação acaba sendo menos não tendo um menor impacto com relação a isso as espécies carnívoras no caso só terão sucesso se usar grande quantidade de ração então, aí vem outro ponto a ser comentado há uma grande dificuldade na implantação de pisciculturas com as espécies carnívoras em decorrência do custo ser muito maior acredita-se aí que o custo gerado por uma espécie carnívoro comparado com uma espécie mais carnívoro que está associada o maior digamos assim já tem toda uma parte técnica já consolidada para a criação essa espécie carnívoro costumam consumir de duas a três vezes mais ração comparada a outras espécies em ambientes poluídos também fica de olho a qualidade da água onde a baixa concentração de oxigênio também você vai ter um problema de crescimento e logicamente a baixa concentração ou falta dela na decorrência de uma alteração seja do rio em tanque rede o assoreamento muito forte logicamente isso vai fazer com que os peixes morram ficar de olho também outra questão que a gente vem falando muito uma espécie mais cosmopolita como a tilápia por exemplo ela já tem todo praticamente um manual de técnicas de cultivo de manejo consolidado então é muito mais fácil você vai encontrar mais material para ser observado para você conseguir produzir então só um exemplo aqui elas requerem baixa quantidade de proteína então isso comparado com as espécies carnívoras já são muito mais viáveis a sistemas de cultivo independente se ele vai ser intensivo semi-intensivo ou extensivo então por exemplo em 2010 são 3 milhões de toneladas anuais são correlação a isso se vai para uma espécie carnívora é 2 a 3 vezes mais que isso o consumo outra questão para a implantação a gente tem que levar em consideração os ambientes ricos em matéria orgânica então logicamente você vai pegar uma espécie você vai tentar conciliar essa questão então dos organismos bentos detritos insetos por exemplo então são mais aptos para uma prática da piscicultura para espécies que se alimentam desses indivíduos então isso aí é uma forma de você também aproveitar esse ambiente rico em matéria orgânica ambientes com muita correnteza no caso são inviáveis devido a perda excessiva de ração e riscos e estruturas flutuantes então esse é um problema onde o acúmulo de ração muitas vezes você tem um acúmulo de matéria orgânica como a gente falou nas outras aulas vai afetar também a questão aí da qualidade da água aumento de matéria orgânica você tem um descontrole da população você tem aí um desequilíbrio das populações e consequentemente você pode ter além da perda pelo desperdício de ração ou seja dinheiro que está indo embora também tem essa outra questão toda a estrutura da piscicultura tem a ver a viabilidade do sistema intensivo por quê? porque o pescado se a gente for observar assim os peixes eles tem um alto custo e a ração é assim como outras culturas se a gente for falar o grande exemplo do custo de ração a gente socia bastante a avicultura e sinocultura industrial então a piscicultura por mais que ela seja um pouco mais branda esse custo praticamente quase a mesma porcentagem que é o custo da ração para essas culturas que eu falei também vai ser para a piscicultura chegando aí até 60% do custo de operação então é sim preciso colocar na balança a viabilidade do sistema só intensivo falei para o sistema intensivo a gente tem que ficar mais fácil observar se fica o monitoramento mais constante tudo mais é o ideal ter maior produção só que põe no papel por causa desse custo então são mais restritos também ambientes temperados nesse caso então tem uma série de fatores que são levados em consideração para a gente implantar o sistema de agricultura piscicultura melhor dizendo então outros pontos associados que a gente já falou na aula passada quando a gente falou de maneira de qualidade da água tem tudo a ver uma questão ambiental do uso de leitos de rios e braços para a implantação de tanques rede de viveiros e tudo mais a gente precisa também ver o que isso ocasiona logicamente que essas legislações são baseadas numa minimização e controle também desses impactos ambientais gerados pela produção tudo bem que é uma produção uma exploração animal que tem um impacto logicamente bem menor relacionado a agricultura suínocultura principalmente bovinocultura mas tem os seus impactos associados aí também por exemplo o uso de uma espécie que ela é exótica para a região logicamente ela vai mudar também todas essas comunidades os bentônicos plankton tudo isso vai ser alterado junto com isso ela pode estar trazendo o que? patógenos também patógenos aí que não são comuns que podem afetar outras espécies ali nativas da região além disso pode ter uma alteração também da cadeia biológica associada aí à inclusão de predadores que antes não tinham pode ter alterações aí com relação mudança da paisagem nos leitos dos rios a corrente pode ser modificada isso tem que ver os espaços que estão sendo utilizados consequentemente a qualidade da água então você vai estar aumentando a população ali naquela região você vai estar aumentando a matéria orgânica também da região o que pode causar até destacado aqui a eutrofização que nada mais é o acúmulo dessa matéria orgânica quando você tem esse desequilíbrio entre as comunidades isso faz com que você tenha um acúmulo de matéria orgânica naquele ambiente então os estudos mostram altas quantidades de dejetos quando esses são observados na implantação então uma cultura intensiva pelo uso muito grande de ração se acaba tendo um desperdício então geralmente os estudos que envolvem qual é o impacto desse sistema intensivo de criação eles levam em consideração praticamente são divididos em dois tipos uns que fazem comparação entre o ambiente do cultivo e o ponto de controle a uma certa distância então por exemplo pega um pedaço do rio onde você tem a implantação dos tanques rede depois ali metros um quilômetro depois a frente vê a situação no rio semelhante com a mesma vegetação próxima mesmo leito a mesma corrente qualidade da água e começa a comparar e a outra apenas no local de cultivo então faz um estudo antes de implantação da piscicultura durante e até após o período de implantação para ver os impactos que foram gerados com relação principalmente à qualidade da água ou questão da eutrofização então logicamente é muito mais fácil você fazer um estudo no local do cultivo onde você pode justamente é mais você está trabalhando naquele mesmo local você vai poder comprovar praticamente que aquele em implantação teve pouco impacto ambiental mas qual que é o problema você vai ter que fazer antes durante a implantação onde o pensamento já está preocupado com toda a estrutura então fazer um estudo coleta de água fazer um estudo também das populações de matéria orgânica e tudo mais envolve longos períodos de planejamento então você precisa ter mão de obra recurso então durante quanto tempo vai ser então isso vai encarece o estudo e poucos estudos a gente observa dessa forma aqui e sim faz um comparativo entre o que já está implantado e numa área que não foi implantada a piscicultura mas ainda você tem outros estudos controlados em melhor escala e mais estudos em ambientes controlados no caso em viveiros em outros tanques que são menos então como principal impacto você traz aí uma população diferente para a região então logicamente você vai alterar toda você vai ter uma alteração dessas comunidades então aqui mostrando o fundo do rio aqui o leito você vê aqui uma população de plantas fitoplâncton também e a comunidade bentônica moluscos e por aí em diante quando você tem a inclusão do tanque rede o que vai acontecer você vai ter uma alteração desse equilíbrio aqui entre as comunidades consequentemente você vai ter o aumento depois dessa alimentação de matéria orgânica o lodo no fundo de coerência da alimentação dos peixes e logicamente a população bentônica ela vai se alimentar dessa matéria orgânica aqui consequentemente ela vai aumentar em quantidade e feito isso o que vai condicionar você vai ter um aumento de sedimento e aumentar essa eutrofização também então aí você tem o acúmulo dessa matéria orgânica na beirada dos tanques então aí são estruturas aí é na nessa aí junto ao tanque rede que logicamente precisam ser utilizados nem peso que vai carecer também terminar a mão de obra tá então você espera muitas vezes introdução de peixes híbridos né melhorados geneticamente os exóticos o principal logicamente está falando aí da da tilápia mais utilizada mas por exemplo você pode utilizando aí o tambacu né o pintado a né a caixara são animais que logicamente eles são híbridos né então eles podem estar mais adaptados mas eles são animais exóticos ainda também né então isso faz com que você tenha um desequilíbrio naquela região também que vai ser misturado como impacto ambiental tá então além disso novos peixes atraídos ali tá você vai ter o que você vai implantar um peixe logicamente esses peixes aqui eles podem predadores você vai ter uma alteração né então peixes que antes estavam livres para os predadores maior dificuldade você começa a ter agora o que a multiplicação desses peixes em decorrência do que do aumento da matéria orgânica ou sequentemente de outros organismos aqui né então vai atrair mais peixes para o local em decorrência da alimentação aves também predatórias que ficam muito mais fáceis né então por isso os tanques redes aí tem que ter uma sua proteção especial com uma forma mais telada e também maior profundidade né entre a tela aqui ó uma distância considerável entre a tela e a população de peixe para que? para impedir esse predador isso né uma questão daí da caça né desses animais aí tá bom então é muito mais difícil aí também tem que levar em consideração essa situação tá aqui só mostrando outros além aí dos mamíferos terrestres também que podem aumentar na região bom e aqui é o maior problema né então vai atrair também para a doença pelo acúmulo maior de peixe na região então ali você vai atrair vai ter outra movimentação né o quanto foi alterado aí pela implantação isso tem que ser levado em consideração tá bom a gente falou também das doenças né então aqui são alguns exemplos também que algumas espécies exóticas a própria tilápia tá ela pode está associado aí também a inclusão por exemplo de infecções bacterianas secundárias decorrência da presença de ectoparasitas então ectoparasitas eles fazem lesões aí né na pele do animal e isso faz com que seja aí a porta de entrada para infecções bacterianas secundárias oportunistas né já que o animal perdeu essa barreira de proteção que a arte da pele e também as escamas tá aqui são alguns parasitas também eu vou mostrar para vocês a infestação né o quanto que não prejudicou o quanto você teve inflamação a lesão bactérias penetram aí tá então o que vai ser necessário em muitas situações aí utilização de remédios né então o uso para controle de doenças acaba sendo em sistemas intensivos geralmente é mais difundido é fácil você encontrar informações a respeito então você tem vários antibióticos substâncias aí para controle de fungos como o verde de malaquita né a própria formalina são utilizados e logicamente tudo que envolve isso daqui tratamento à parte vai envolver custo né então são caros é difícil né porque muitas das drogas elas precisam ser dissolvidas né na água e isso necessita muitas vezes equipamentos tá para correr essa dissolibilização e aí administração para os animais né então geralmente utiliza uma quantidade até maior para compensar o que vai perdido muitas vezes então vai aumentar o custo ainda mais né então muitas vezes torna até inviável o tratamento e cujo o custo-benefício acaba compensando você fazer toda a despesca né retirar desses peixes mais o esvaziamento do tanque e depois você fazer uma nova população aí tratar tudo mais né então muitos escritores fazem o que a transferência desses peixes doentes para tanques separados né para diminuir essa droga e você poder continuar a produção faz um vazio sanitário e inclui e faz novo povoamento daquele tanque tá é falar um pouquinho da seleção de espécies né então as espécies existentes com as espécies utilizáveis logicamente tem milhões aí de espécies principalmente né a gente está falando no Brasil aí país tropical qual tem aí milhares de espécies né de peixes nativos e também exóticos já foram trazidos para cá tá mas logicamente a espécie que seriam utilizáveis você tem aí uma série de fatores que fazem com que esse peixe tem que adaptar né que são fatores biológicos então aqui é uma curva de distribuição né se a gente for observar você tem peixes que a maior parte deles está nesse meio da curva aqui onde está é uma zona ótima aí né um limite de tolerância ótimo tá onde você tem maior parte dos peixes adaptados a esse ponto certo e aqui você tem na beira da curva que seria nos limites da curva seriam as espécies que tem maior dificuldade de adaptação seria uma espécie mais rara são espécies mais exóticas ou menos adaptáveis que tornam elas menos utilizáveis então sempre lembrando que para todos os fatores biológicos como temperatura ph a gente já falou inclusive da questão da qualidade da água nível de oxigênio mínimo necessário tudo isso tem associado a uma curva de distribuição também né então peixes aqui muitas vezes exóticos eles não conseguem se adaptar tá é logicamente eles vão ser menos utilizáveis porque eles não conseguem se adaptar pode ser em decorrência do que o nível de oxigênio dissolvido na água daquele tanque ou daquela daquele braço de rio ali ou naquele tanque rede ele tá fora da zona de conforto dele é o limite da tolerância ele vai estar aqui então esse peixe precisa de uma concentração de oxigênio dissolvido maior no qual o ambiente não proporciona então logicamente ele vai ser uma espécie ausente naquela região não tem como sobreviver logicamente ele não é utilizável pra psicultura então você tem uma lei de tolerância é muito difícil você concentrar tudo que aquilo que o peixe precisa vai ter naquele local isso significa a própria natureza já faz isso a questão da são as espécies nativas se adaptaram melhor naquele local e foram evoluindo de acordo com aquele local é questão aí da própria seleção natural feita de desenvolvimento e evolução das espécies então como você seleciona a espécie primeiro pelo grau de conhecimento que já tem gerado ninguém vai querer pegar logicamente vai ser por conta da dificuldade que vai ter uma espécie exótica a qual nunca foi produzida então é interessante às vezes você tem pô o que preciso ali naquela região tem uma espécie que tem uma autoaceitação no mercado que é nativa será que não dá pra expandir mais colocar isso em viver num tipo de criação mais intensiva pode vai ser baseada as tentativas vai ser tentativa e erro até você ter um pacote tecnológico consolidado então espécies cosmopolitas já tem esse pacote tecnológico consolidado que são espécies cosmopolitas são espécies já onde você tem uma produção espalhada por todo mundo então são várias tecnologias implantadas em diferentes locais do mundo sabe o que aquela espécie está adaptada o que não está o que precisa ser melhorado tá então já tem aí toda uma situação relacionada a isso as espécies nacionais ainda estão em desenvolvimento por que precisa ter qual é o clima local adequado são precoces em crescimento tem que ver isso com relação com a formação do animal se são precoces em maturação sexual ou não se tem boa aceitação e conversão alimentar ela é suficiente também para que seja viável a produção lembra que conversão alimentar nada mais é do que o quanto que aquele animal comeu e o quanto ele mal produziu então o ideal seria que ele coma pouco e produza mais é uma conversão alimentar baixa tá então tem que ver o valor comercial suportar uma alta densidade de peixe que muitos desses animais eles tem uma série de competitividade do qual eles alimentam muito isso gera uma competitividade na busca por alimento então muitas vezes os peixes não são adaptados também a essa alta densidade alguns peixes são mais rústicos né então tudo isso tem que ser levado em consideração tá e quando a gente fala em em sistemas né aquaculturais os sistemas de piscicultura aí mais especificamente a gente está falando que todo o sistema independente da espécie utilizada tecnologia as benfeitorias que precisa tudo ela está associado com a capacidade de suporte né então toda é sistema de produção ela vai ter um limite pra ela se sustentar uma capacidade limite né isso é muito importante por quê porque você vai ter naquela região uma capacidade máxima de disponibilidade de alimento uma capacidade máxima de oxigênio dissolvido de concentração de metabólicos tóxicos eliminados para essa água ser renovada tá então vai atingir uma biomassa máxima né tudo isso daqui né quando o nível de oxigênio dissolvido vai proliferando proliferação de outros organismos também né muitas vezes oxigênio dissolvido em alta quantidade você tem uma quantidade muito grande também de plantas aquáticas que geram esse oxigênio dissolvido muitas vezes uma profundidade mais baixa então você vai ter uma biomassa ali necessária que vai consumir também isso e vai gerar outros metabólicos que precisam ser removidos não chega um ponto que aquele viveiro que aquele tanque rede com aquela local da psicultura instalada ela vai chegar numa biomassa máxima né que acaba sendo a sua capacidade de suporte então isso aqui é um termo bastante importante muito falado na implantação que é o que qual é a capacidade de suporte desse sistema de psicultura ou da psicultura implantada é o limite tá dessa sustentação tá bom então capacidade de suporte né o CS que eu vou utilizar aqui pra aula mas muita abertura você vai observar como CC também em alguns manuais técnicos nada mais é a unidade de volume né que a gente utiliza quantos quilos por metros cúbicos você tem ali de matéria orgânica de biomassa tá você pode ir utilizando também com baseado aí na na a capacidade de suporte associada a água né com o fluxo de água quantos quilos de peixe você tem por metro cúbico por hora né no qual aí a água a lotação peso e unidade da área quantos quilos por hectare também então você vai ter uma capacidade de suporte quanto de produção aquele local ele tem o seu limite tá então a eficiência justamente de um sistema de produção tá em conhecer esses limites pra quê pra que você possa explorar o máximo possível pra esse sistema ser viável e produtivo se você passou desse limite você vai começar a ter o que desequilíbrio você vai começar a ter perdas um descontrole que é difícil você recuperar você tem que voltar muitas vezes então né ele aumenta tá aumentando aumentando a capacidade chega uma hora que você começa a ter mortalidade você começa a aparecer doença você começa a ter uma alteração em decorrência de ter ultrapassado esse limite a sua capacidade de suporte tá então aqui só mostrando pra vocês não tem então isso comparando as espécies então de alimento oxigênio aqui metabólito tóxico né uma espécie por exemplo ela tem um tanque de 100% ela vai necessitar de 80% de oxigênio difundido e a outra vai gerar 50% tóxico né ah vamos aumentar o número de espécies porque ó sobrou aqui tem 20% ainda né de utilização não o que vai acontecer você tem uma tampa aqui nada mais passa disso então você tem até 100% do uso se essa espécie aqui ela já utilizou 100% do alimento né ali é logicamente você não tem como aumentar isso daqui mas a mesma questão do oxigênio quando você também é metabólito tóxico o que que isso chega muito próximo aqui e passa principalmente metabólito tóxico ele tem que ser baixo mas em decorrência do alimento ó ela consome muito alimento necessita de grande quantidade de oxigênio mas consome baixo alimento então dentro aí que ainda há um limite né é pra esse daí tá bom então a capacidade de suporte ela está associada muitas vezes a outros fatores biológicos a outros fatores químicos e físicos associados da água né falando um pouquinho dos fatores físicos então a temperatura ela influencia muito também isso né então a atividade metabólica consumo de oxigênio a excreção de metabólica ela é influenciada pela temperatura da água então uma temperatura da água muito alta isso diminui a capacidade de suporte por quê? porque você gera muitas temperaturas muito altas ela é uma temperatura ótima para outras espécies para outras populações né organismos bentos muitas vezes se multiplicam mais rapidamente então muitas vezes faz com que o produtor ele gera muito mais essa matéria orgânica muito maior em temperaturas maiores então a estocagem geralmente é maior no inverno de peixes do que no verão porque no verão você tem maior geração de matéria orgânica você vai ter maior consumo de oxigênio maior excreção de metabólicos ou seja ele vai atingir mais fácil a capacidade de suporte daquele sistema aí ração ração a gente considera a fonte de proteína dos animais então quanto mais maior a concentração de proteína da ração você vai ter maior excreção de metabólicos tóxicos principalmente amônia então consequentemente vai diminuir a capacidade de suporte precisa ver certinho para essa ração se administrar da quantidade correta para não gerar essa auto excreção também de amônia outra situação associada à ração ração também além da proteína a questão da fibra fibra bruta você também vai ter posição depende do tamanho da ração que é feita em uma granulometria maior você vai precisar de um volume maior consequentemente você vai ter gerar um volume fecal maior que por sua vez vai demandar um uso de oxigênio dissolvido maior e essa capacidade de suporte vai baixar então o aumento do volume de reação também associado ao desperdício desperdício lembra que a gente falou da eutrofização também então o aumento do uso de oxigênio dissolvido consequentemente cai com a capacidade de suporte outra situação associada à biomassa então o aumento da biomassa que também pode associada a essas questões anteriores vai gerar aumento também de alimento para outras comunidades então vai usar mais o oxigênio dissolvido também tá bom então o que é preferível o peixe pequeno ou o peixe adulto o peixe pequeno muitas vezes você tem maior quantidade ocupa menos espaço consegue fazer uma estocagem maior porém ele vai consumir mais ração vai ter mais desperdício vai usar oxigênio consequentemente a capacidade de suporte vai ser mais baixa e o peixe adulto ele já vai estar adaptado àquele sistema consequentemente a capacidade de suporte é elevada um pouquinho perdão gente tá outro ponto que a gente vamos falar importante a gente ver é para saber qual é o ponto crítico de biomassa desse sistema até que ponto a concentração de biomassa ela chega ao ponto limite o qual ela começa a ser vamos colocar assim não categorizada rotulada mas o qual exige maior atenção que ela chega a ser um ponto crítico no sistema de produção por exemplo quando você tem um alimento indisponível para máximo crescimento então muitas vezes você vai superlutar você não vai ter mais aquele alimento consequentemente não vai ter mais máximo crescimento daquela população então chega a um ponto crescimento os animais param de crescer ou vai estar mais disponível então chegou ao máximo do crescimento ou vai chegar a parar de crescer vai ter um crescimento nulo significa o que mesmo com mais alimento com alteração de manejo significa que o sistema chegou na sua capacidade de suporte chegou no limite ele está no ponto crítico porque já tem uma quantidade de biomassa do sistema que já é considerado crítico então muitas vezes essa situação ocorre por que por superlotação então a superlotação fazendo o povoamento em uma densidade muito alta por exemplo isso vai fazer com que o sistema chegue ao seu capacidade de suporte precocemente então isso vai chegar ao ponto desses animais interromperem o seu crescimento e consequentemente você vai ter uma queda na produção então a alta densidade na estocagem determina uma redução do crescimento desses animais bom então aqui é um quadro vocês podem observar aqui que a capacidade de suporte expresso aqui em quilos por hectare de algumas espécies de peixes então vamos pegar tilápia aqui por exemplo no sistema extensivo dependendo vamos pegar o sistema extensivo no caso você tem aí de 300 até 390 quilos por hectare de tilápia por povoamento aqui se for uma situação que você faz somente adubação no caso para geração toda a matéria implanta para geração dos organismos bem se essa tilápia digamos assim se alimentar desses organismos você vai ter uma tonelada 4 por hectare de peixes se for uma adubação ração suplementar no caso sistema semi-intensivo você vai ter em torno de 4 mil a 6 mil num sistema intensivo de 6 mil a 8 mil lembre-se isso daqui está gerando matéria orgânica quanto maior a quantidade de peixes maior a geração de matéria orgânica decorrência da necessidade de ração e também de excreção dos animais se você fizer uma ração mais aeração para você ter mais oxigênio dissolvido mais de 10 até 12 toneladas por hectare ração controla a corrente de água frequente de água de 20 a 38 mil então o que a gente vê aqui com o aumento da tecnificação para manter essa capacidade de suporte do tanque ou da produção independente se é tanque se é tanque rede escavado ou não o que a gente está pensando que a gente precisa intervir mais no ambiente aquático para que você aumente a população não adianta eu chegar aqui num tanque onde só tem adubação se começar a faltar alimento e você ter um aumento um limite baixo de povoamento então é feito você tem esse limite aqui baseado em estudos de capacidade de suporte então 20 a 38 toneladas em ração completa com aeroação e troca de água aqui está associado o que? já estudos que levaram em consideração que esses ambientes suportam até 38 toneladas então isso o que a gente vê aqui no caso só fazendo uma correlação com o aporte de proteína total então por exemplo num tanque em rede você tem lá os peixes você administra a ração com meio quilo de proteína por quilo meio por cento perdão de proteína por cada quilo de ração está o tamanho ideal do pellet que seria a canção da granulometria também da ração você deve consideração tem um sistema já bem implantado principalmente para tilápia que mais se conhece então você vai ter maior suporte de informação nesse sentido tem o tamanho ideal do pet então gera ali você joga além disso você vai ter uma poeira da ração pela fragmentação da geração da produção do transporte e tudo mais essa poeira ela vai ser dissolvida parte disso vai proteína também e aí vai ser particulada e vai entrar com sedimentação esse pellet de ração vai ser a ração ingerida se ela for ingerida beleza mas tem também a perda mínima que é não ingerida então essa proteína vai dissolver vai transformar em sedimento a que foi ingerida parte dela é assimilada essa proteína e parte dela assimilada o que? vai ser utilizada para o animal para o crescimento 23% dessa proteína tem as suas pontos serem revisados mas parte dela vai ser perdida para fezes ou seja a proteína vai ser dissolvida vai cair vai gerar também sedimento então isso que foi utilizado outra vai ser excretado então chega a um ponto que só nesse parte que não é ingerido que via poeira da ração que é fezes que é excretado são 77% dessa proteína então onde que vai essa proteína para o sedimento você tem uma perda dessa proteína como sedimento e logicamente que você vai ter uma alteração da biomassa que vai influenciar sua capacidade de suporte do tanque tá bom? então a gente tem que levar em consideração essa questão para a gente poder verificar a espécie melhor para ser utilizada qual é o sistema aí e feito tudo isso a gente vai parte agora para a questão das benfeitorias o que seria de infraestrutura mínima necessária falar uma coisinha bem rapidamente que vocês vão ver esse conteúdo na parte de projetos agropecuários então lá também na parte de psicultura vocês vão ver isso com o professor a questão dos projetos então vou falar só algumas coisas bem rápidas aqui porque seria a última etapa dessa aula de hoje então aspectos gerais que a gente pode falar das benfeitorias você tem muitas formas então com psicultura é uma atividade já muito antiga então logicamente esses sistemas vêm evoluindo a gente falou das diferentes formas de prática os tanques os viveiros tanques rede balsa os raceways então logicamente para cada tipo de produção ela vai precisar de uma benfeitoria para aquela produção adequada então para isso você precisa construir essa benfeitoria de forma adequada então proximidade ao mercado facilidade de acesso de estrutura ter rede elétrica fornecedores de equipamentos as condições climáticas necessárias para a instalação desse sistema de produção então várias coisas são importantes aí a engenharia então ela vem se adaptando decorrência da variedade de terrenos que podem ser utilizados então preferencialmente todo o processo de engenharia ela tem preferência mais por senha em ambientes planos ou tendo declividade bastante suave movimentação mínima de terra realmente próximos a tanques e até represas para que para que não ocorra toda alteração no leito do rio ou na situação que você não pode diminuir o impacto ambiental também tem que levar em consideração a rede de abastecimento e escoamento da água o tubo de abastecimento e escoamento geralmente pela gravidade é preferencial porque menor gasto também de construção você não tem que bombear a água não tem que ficar trazendo de forma um gasto de energia maior também para a atividade bom primeiro ponto que a gente fala da onde que vem essa água então o suprimento de água de uma psicultura logicamente ele tem que estar em abundância então tem que ser constante todo ano de preferência então é preciso fazer um levantamento hidrológico você vai cavar um poço seria a melhor opção ou não você pode trazendo aí você tem organismos patogênicos esse é um poço que tem fluxo constante você pode ter peixes invasores aí também que podem ser associados com contaminantes poluidores e sempre lembrando que se você faz um poço você vai ter uma maior profundidade quanto maior a profundidade menor o oxigênio dissolvido e em consequência você vai ter maior a concentração de gás carbônico então aí você vai precisar ter aspersores uma área para descanso para você tentar driblar esses problemas aí pela iniração de poço além disso a gente falou da qualidade da água pH ocalinidade dureza total questão da transparência pela questão do sol e tudo mais que a gente já falou da questão de geração de oxigênio por parte da fotossíntese das plantas aquátricas toda uma questão que envolve isso então aqui são valores só uma tabelinha vou falar ponto por ponto mas para a gente já comparando águas frias e águas quentes que seriam os pontos valores críticos de qualidade da água então seria que está envolvido logicamente que a gente falou que são as capacidades de suporte então amônia nitrito nitrato oxigênio dissolvido em águas frias vamos ver por exemplo amônia ela tem uma menor nitração o valor de unidade de microgramas por litro de amônia no caso aqui em águas frias comparado em águas quentes ela vai ter muito mais em água quente então água quente pessoal a principal parte dos peixes adaptados aqui no Brasil e também as principais a gente está em água quente ela exige maior cuidado em decorrência de valores críticos maiores então muitas vezes ela suporta maior quantidade por exemplo de gás carbônico de cloro o ph até um pouco uma faixa muito maior de ph que isso pode ser associado a melhor adaptação de espécies sim só que aí cuidado com relação a supernotação sempre lembrando que tanto em água fria ou água quente você vai ter uma capacidade de suporte que pode determinar o ponto crítico então outros pontos associados para a implantação de benefitorias ver a questão do solo também se é semiperfiável se tem o ph neutro se vê o ph depende da alteração você tem que fazer a calagem ter uma fertilidade moderada oferte para a questão de resíduos que pode gerar matéria orgânica mas também concentração de nitrato de fosfato adequado então misturar aí o tanque também o tamanho do tanque o viveiro então avaliar conforme a topografia a finalidade da criação a questão da espécie assim plantada os aspectos econômicos então peixes tanques pequenos ou grandes pequenos eles são de fácil manejo então a drenagem é mais rápida tratamento acaba sendo mais fácil usar pouco insumos manutenção também pouca erosão mais fácil a coleta também de peixes e os tanques grandes você vai ter um custo por construção por área menor mas você vai perder ocupar mais o custo logicamente daqui é bom como eu falei então a ocupação vai ser maior os problemas de oxigênio de sorvido vão ser menores você vai ter estratificação das áreas você vai começar a ter maior flexibilidade de coleta e estocagem tudo favorece para tanques grandes comparados a tanques pequenos qual seria o melhor tanque ou viveiro qualquer um dos dois dependendo que o manager seja adequado tanques ou viveiros material de construção vai ser empregado qual que é o uso após a instalação tudo isso aqui abatendo uma varia um pouquinho tanques o que a gente chama de tanques ou viveiros tanques são reservatórios de pequena dimensão caixas d'água piscinas ou tanques feitos em alvenaria pequenos um raceway aqui pequeno é um tanque então material termoplástico a febrera de vidro semelhante a piscinas as caixas d'água por exemplo isso são tanques então para tanques também a gente tem que ter um sistema certinho um canal de abastecimento que tem aqui uma declividade onde no fundo esse sedimento ele possa ser drenado que leve uma água aqui é uma planta baixa aqui mostrando corte longitudinal então você tem uma declividade em uma angulação pelo menos de 1% abastecimento dessa água corrente e essa água é escoada no sistema pelo tipo monge escoamento tipo monge que a água sobe atinge o seu limite se ela encher muito ela vai escoando ela vai eliminando então aqui tem um sistema até de comporta dependendo se precisa fazer a eliminação direta se levanta essa comporta ela não precisa passar por cima aqui a água se o totalmente tanque é escovado então a declinação aqui de 30 a 40 graus aqui é 1% baseado no diâmetro viveiros já são condições maiores já são tanques já são viveiros e escavados já são condições maiores reservatórios até naturais ou condições mais naturais de produção então são áreas maiores onde você tem um menor custo mas a manutenção acaba sendo maior por que? você tem maior área lateral então você tem tanque você pode ter desmoronamento com a gente cheia as paredes elas precisam ser inclinadas até uma inclinação maior que 45 graus elas não podem ser retas inclusive pela questão do desmoronamento as bordas de preferência tem que ser gramadas para que? para que não ocorra aí a perda justamente a sedimentação aí também a questão da fica um pouco mais raso um tanque fugiu a palavra aí então é necessário e aí vê que são diferentes tipos de abastecimento de água canais a céu aberto então você tem uma fonte de água que vai sendo jogada para vários tanques aqui para os viveiros e também para os tanques menores aqui um dique central aqui que vai jogando água para todo lado aqui mostrando para vocês o tanque e aí vai jogando são os canais aí de abastecimento tá bom e a drenagem você pode fazer aí por declividade né também aí tanto abastecimento como a drenagem então a velocidade menor uma distribuição mais uniforme e supopsia também menor a erosão a água não chega com fluxo muito alto e consequentemente ela acaba não batendo né entre aspas aí na borda isso gera uma erosão também né outras coisas podem ser por tubulações né então se tem reservatório mais elevado que essa água chega aqui pelo cano tubulação e lá é drenada tá pela declividade seguinte aí a alteração tá então você tem um dreno que vai coletando e vai levando depois pra outros peças essa água pode recircular ser tratada ser as pessoas sei lá ajudada aí na irrigação até o sistema de aquaponia tudo isso aí pode ser feito tá bom então aqui só mostrando os níveis de água opa passei aqui né então o nível de água é um canal mais suspenso que desce por gravidade e abastece os outros tanques que essa água também pode ir passando de tanque pra tanque tá bom então o nível de água tá aqui aqui você tem a compota que pode ser utilizada esse tema também de monge de escoamento e tudo que passa desse externo né no monge externo você passa aqui essa água ela é jogada pra fora e aqui o canal de escoamento né também pode ser feito aí por tubulações e aí e aí